A gente fala de oportunidade de trabalho, Dona Maria Estero. Pois é, mas é trabalho, Fernando, para pessoas com deficiência. A Fundação Catarinense de Educação Especial realiza, nesta quarta-feira, dia 27, a quarta edição do evento Oportunidade de Trabalho para Pessoas com Deficiência. Vamos chamar o Vitor Lexon, que está chegando agora com todas as informações, direto do Feirão. Diga lá, Vitor, quais são as oportunidades? Bom dia! Bom dia! Bom dia, Maria. Bom dia, Fernanda. Exatamente, a gente está aqui no Ginásio de Esportes Nardir Morelli, em São José, onde acontece o quarto feirão de oportunidades de trabalho para pessoas com deficiência. Então, hoje, até as quatro horas da tarde, o pessoal pode vir aqui, é aberto ao público. Se cadastrar, tem mais de 30 empresas. Vou pedir para o Clausir Silva mostrar para nós. Tem mais de 30 empresas aqui. Eu vou até a uma delas para a gente conversar com alguém aqui, para a gente saber um pouco mais como é que está a movimentação. Olá, meninas! Bom dia! Tudo bem com vocês? Tudo bem! Conta um pouquinho, como é que está a movimentação hoje aqui? O que o pessoal pode trazer? Quais são as vagas ofertadas? Conta para nós! Então, a gente está com bastante vagas de emprego hoje para a PCD, né? Em pacotador, repositor, operador de caixa, todos para as nossas lojas do Forte Atacadista. É bacana! Então, esse ano, Fernanda e Maria, tem mais de 30 empresas. O ano passado foram 23, ou seja, tem mais oportunidades do que o ano passado. Mas, já na edição do ano passado, já foi um sucesso. Foram mais de 100 pessoas que compareceram e encaminharam seus currículos, né? Para conseguir as vagas de emprego. A gente vai conversar agora aqui, procurar alguém da organização para falar para a gente quais são os documentos que precisam trazer, quem pode participar. Bom dia, tudo bem? Como é que é o seu nome? É a Juliana Burato, coordenadora do Centro de Educação e Trabalho da Fundação Catarinense de Educação Especial. Sejam bem-vindos! Bacana, Juliana! Conta para a gente, quais são os documentos, quem pode participar, como que funciona aqui o feirão? Vocês que estão em casa, pessoas com deficiência, que estão precisando de uma oportunidade de trabalho, hoje é o momento. Temos 31 empresas presentes aqui no ginásio da Fundação. E é só você trazer o seu lado diagnóstico, seus documentos pessoais, comprovante de residência. Se acaso você não tiver o seu currículo, também temos a equipe aqui, psicologia, pedagogia, serviço social, que pode auxiliar também nesse sentido da inclusão profissional e do acompanhamento posterior também. Até as quatro da tarde, uma oportunidade para pessoas com deficiência de se inserirem no mercado de trabalho aqui na região da Grande Florianópolis, certo? Isso mesmo! Você não pode ficar forte dessa. Perfeito! Então aí, como ela falou e o pessoal que a gente entrevistou também, tem vagas para auxiliar administrativo, vigilante, recepcionista, vendedor, fiscal de loja, entre outros. E lógico, para se inscrever é necessário apresentar o laudo ou um atestado de deficiência. O feirão é oferecido para pessoas que têm deficiência intelectual, sensorial, física, múltiplo e mental e também pessoas com transtorno do espectro autista. Reforçando, então, antes de me despedir, hoje, aqui no Ginásio de Esportes, esqueci o nome, deixa eu procurar, Nadir Morelli, aqui em São José, pertinho do Bela Vista, Floresta. Bem fácil a localização. Hoje, até as quatro horas da tarde, um feirão aí de oportunidades para pessoas com deficiência se inserirem no mercado de trabalho. Fica aí o convite para todos que estão assistindo o STC Meio Dia. Volto com vocês, Maria e Fernando. Muito bom, Vitor. A gente sabe a importância dessas iniciativas, né? De proporcionar emprego, trabalho para pessoas com deficiência. Está feito o convite, então. Obrigada pelo seu recado aqui no STC Meio Dia. Parabéns, Vitor. Muito legal. E você, empresário, que está assistindo também. Abra espaço na sua empresa para pessoas com deficiência que têm todo o potencial do mundo. Estão aguardando uma oportunidade. Muito legal. Vamos seguir por aqui. Outras informações. O DENIT faz um alerta.